Deus, ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Por quê? Por quê? Estou em Campanema, João Pascual! Ele tá sorteiro, já dá pra lá, 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 pra lá Ele tá sorteiro, já dá pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá E aí E aí E aí